Uma imagem impressionante que você vai ver agora. Uma criança de pouco mais de um ano de idade está na calçada acompanhada de um adulto. Quando, de repente, uma moto atinge o que parece ser um trenzinho que está estacionado. Por pouco, o idoso, a criança e um homem não são atropelados. O motociclista, que faz entregas, parece ter fermentos leves e levanta a moto. Os vizinhos vão aparecendo aos poucos para prestar socorro. Mas a vítima parece estar bem. O acidente foi aqui na rua Antônio Borim, no bairro São José. A polícia militar foi chamada. O motociclista contou aos policiais que teria tido um mau súbito ao fazer aquela virada ali da esquina. Ele, então, perdeu o controle da direção e veio bater, olha só, no veículo que estava estacionado logo aqui em frente a esta residência. Nós tentamos contato com os moradores que aparecem na imagem de câmera de segurança, que moram bem aqui, mas não conseguimos. Esse caso foi registrado como um acidente de trânsito. Com imagens de Rodrigo Galani, Thaís Murari para o programa do Léo.